Fala aí galera, sou o Elton Rodrigo da Silva Mais um vídeo para o canal Esse foi o vídeo que eu gravei Com o Léo e Marquinho Deixa seu like Se inscreva no nosso canal Vamos se inscrever e deixar o like Para o Youtube recomendar para os outros E vamos chegar aos 200 inscritos ainda esse ano Falta pouco Vamos me ajudar a bater os 200 inscritos Valeu? Tamo junto, Deus abençoe a todos E fortalece naquele like Valeu? Deus abençoe Te adoramos Te adoramos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Onde fui eu adorando O Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Onde o Espírito Em verdade Te adoramos Te adoramos Pelo Deus E Senhor Te adoramos Nosso viver Te adoramos Pelo Deus Te adoramos Pelo Deus Te adoramos Pelo Deus Hoje eu nasci Oh, Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é te ver Na casa de Deus Onde fui O meu amor Música 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 Música